E, para finalizar, um REC que a galera poderia iniciar ainda hoje em suas vidas. E aí, quando a gente fala aqui de REC, é uma ação, um questionamento, que elas possam, de forma bem tangível, começar a praticar em suas vidas. Eu posso compartilhar uma pergunta que acho que todo mundo tem que se fazer, que é se o sonho que ela tem sonhado é dela mesma ou se ensinaram ela a sonhar esse sonho. E acho que todo mundo pode começar o dia que eu chamo de elaborando uma intenção, que já é uma forma de trazer um estado de presença para todo aquele dia que vai ocorrer. E essa intenção não é você se apegar a resultados do seu dia, mas trazer uma intenção de como você gostaria de se comportar, como você gostaria de ter sua própria atitude, ao longo do dia. Quando você traça essa intenção, é como se isso ficasse rodando na sua mente, em segundo plano, meio que te ajustando nesse caminho. Então, você pode amanhecer amanhã e traçar uma intenção de como, pô, esse é um dia que eu quero ser muito gentil com as pessoas. Esse é um dia que eu quero ser muito gentil comigo. Esse é um dia que eu quero privilegiar hábitos saudáveis. E eu vou trazer muita saúde para esse dia. Então, quando você vai traçando essa intenção logo no início do dia, eu acho que você pode realmente já estimular esse estado de presença e te auxiliar para um caminho bem valoroso. Pois é, Lívia.